O cantor MC Krell disse em um podcast que conheceu o rei do pop, Michelle Jackson. Veja só o que ele falou. Quem não lembra do grande Michelle Jackson? Olha o que ele falou no podcast. E aí, o que vocês acham disso? Será que ele tá falando a verdade? Eu não sei. Vamos ver vocês. Aí, deixa pra lá. Aí, desci do ônibus, tava eu e um outro Megastar também. Tava eu de Megastar e esse outro Megastar. Dois Megastars juntos. Dois Megastars. Aí, quando eu desci, bati de frente, era em frente com o camarim dele, o meu. Aí, eu desci, olhei e falei, caramba. Aí, ele me olhou também. Aí, ele falou pra mim, Krell. Aí, eu, Michael? Que Michael? Jackson? Que mentira! Foi. Aí, me abraçou. Falei, é. Aí, ele, Krell. Aí, o negócio que é mentira. Aí, ele fala, pai, conta isso lá, que vai ser legal. Que isso, cara? Essa história eu nunca tinha ouvido, não. É inédita, né? É, pô. Nunca contou em lugar nenhum. Caraca. Aí, não, mas deixa pra lá. Aí, desci do ônibus, tava eu e um outro Megastar.